É, justamente hoje eu posso afirmar que o Brasil tem a maior tecnologia para a produção de soja do mundo. E isso traz um grande benefício, né? Nós conseguimos ter uma lavoura de soja muito boa, mas, com muitas ferramentas, mas essa dificuldade do conhecimento, entender o que funciona para cada momento, o que agrega em cada fase. E hoje, acho que essa é a grande dificuldade do agricultor, como você disse, tem muitos técnicos agrônomos e consultores que estão no mercado. Porque é muita pressão comercial que, às vezes, não é totalmente condizente com o cenário técnico. Então, muitas situações, a gente sabe, por exemplo, indutores de defesa têm um baita resultado de soja. Os biológicos, mais ainda. Então, todos esses produtos aí são muito bons. Só que, muitas vezes, eles foram recomendados ou utilizados em substituição um ao outro. Ah, eu não vou mais usar flujicida, vou usar só biológico. Nós ainda não estamos nesse nível. Eu acredito que o biológico será, e já é, uma grande ferramenta do manejo fitossanitário, não só em doenças, mas ainda tem muita coisa a evoluir. Nós ainda somos muito dependentes do controle químico com flujicidas, que é a tecnologia mais longa que nós temos em uso para proteção de plantas aí. Então, vamos lá.